Quer começar o seu negócio, mas não tem dinheiro para investir? Então assiste esse vídeo porque eu vou te dar 6 ideias de negócios para você começar a empreender sem precisar investir nenhum centavo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Começar o negócio do zero sem investir dinheiro é difícil, mas não é impossível. Se você não vai investir dinheiro para começar o seu negócio, principalmente se você vai iniciar esse negócio sozinho, você vai precisar investir o seu tempo para planejar, para desenvolver o seu projeto, para divulgar o seu negócio até que ele comece a gerar os primeiros frutos, até que você consiga ter os primeiros ganhos com o seu negócio. E depois você pode começar a investir o dinheiro que você ganha para automatizar ou pagar alguém para fazer essas coisas para você, enquanto você se ocupa em fazer mais coisas para expandir o seu negócio e ter mais lucros. E a primeira ideia é criar um e-commerce com estoque terceirizado. Você pode criar uma loja virtual, um e-commerce e usar um estoque terceirizado, ou seja, você encontra um fornecedor que faça esse serviço e tem os produtos que você quer vender no seu e-commerce. Você faz o trabalho de divulgação dos produtos nas suas redes de contato, nas redes sociais, faz esse trabalho de divulgação e de captação de clientes. E quando alguém comprar um produto na sua loja, o pedido é enviado diretamente para o sistema do fornecedor. E ele fica responsável por separar o pedido, controlar o estoque dos produtos e, por fim, enviar a mercadoria para o seu cliente sem se identificar. É como se a sua loja virtual tivesse feito todo o processo sem você precisar investir nenhum dinheiro nesse processo. Porque você não vai gastar dinheiro comprando mercadoria para revender e depois correr o risco de não vender aquele produto e ter prejuízo. Não vai ter o risco de gastar dinheiro armazenando o estoque e nem vai gastar nada com as entregas. Você só vai repassar uma taxa já pré-estabelecida pelo seu fornecedor por produto vendido com o valor que seu cliente pagou. Então, se você não sabe criar um e-commerce, uma loja virtual, A e-Banks oferece um sistema simples para você conseguir montar seu primeiro e-commerce gratuitamente. Ela só fica com uma taxa de 4,9% sobre cada transação confirmada. A Shopify oferece a plataforma deles de graça por 90 dias sem precisar fornecer os dados do seu cartão de crédito para você fazer um teste. Outras plataformas como Loja Integrada, Magazine Luiza e Allist oferecem serviços parecidos. A segunda opção é desenvolver aplicativos. Se você já tem conhecimento em programação ou tem disposição e facilidade para aprender, esse pode ser um negócio bastante lucrativo. A concorrência desse mercado é grande, tá? Então, o seu aplicativo deve ser focado em resolver algum problema para ter mais chances de dar certo. Então, se faça essas três perguntas antes de começar. Como o meu aplicativo vai facilitar a vida das pessoas? Qual o objetivo que eu quero para o meu aplicativo? Como ele será atrativo para os meus usuários? Se imagine como um possível usuário para o seu aplicativo. Liste tudo o que te levaria a baixar o seu aplicativo e a continuar usando. Essas perguntas vão te dar um caminho para começar a criar o aplicativo. Você precisa se certificar de validar a ideia do seu aplicativo antes de avançar muito com ela, tá? Produzir videoaulas. Outra forma de começar o seu negócio sem investir dinheiro é criar cursos com videoaulas. Você só precisa gravar as videoaulas uma vez e vender. Você pode usar plataformas gratuitas para vender seus cursos e sem precisar investir nada para começar. Produção digital. A produção digital está no topo da lista de negócios lucrativos com melhor custo-benefício. Uma grande vantagem desse modelo de empreendimento é que você pode trabalhar com o que você realmente gosta. Porque qualquer coisa que você goste pode se tornar um produto digital. Se você gosta de cozinhar, por exemplo, você pode escrever um e-book com as suas receitas favoritas. Se você toca guitarra, você pode gravar lições ensinando a tocar um instrumento e criar um curso online. As possibilidades são infinitas e além de trabalhar com o que você realmente gosta, você vai poder ajudar muitas pessoas a alcançar os objetivos delas. Outro ponto positivo é que os produtos digitais permitem que o seu negócio chegue a qualquer lugar do mundo, o que aumenta as chances de sucesso e te faz chegar ainda mais longe. Então, para produzir cursos online, por exemplo, as principais coisas que você precisa fazer é definir o seu nicho de atuação, fazer planejamento de custos, criar roteiros, gravar os vídeos e promover os conteúdos na internet. Já no caso dos e-books, você vai precisar planejar e escrever o conteúdo, diagramar e divulgar o e-book na internet. Então, para começar, escreve uma lista de tudo o que você gosta de fazer e tudo o que você sabe fazer bem. Pense em todas as habilidades que você tem e como pode ajudar os outros. Depois que você escolheu a melhor opção para você, aí é a hora de começar a planejar o seu curso ou e-book e já começar a trabalhar no seu conteúdo e começar a produção e promoção do seu produto digital. Guia turístico Você mora em uma cidade turística? Se você gosta de conhecer novas pessoas e também adora a cidade onde você mora, comece o seu próprio negócio de turismo. Aprenda sobre a história da sua cidade e dos principais pontos turísticos. Faça fotos e vídeos dos locais, dos monumentos e tudo o que mais for visitado na sua cidade. Faça dois ou três roteiros de passeio para enviar para as pessoas que entrarem em contato com você para contentar o seu serviço. Você pode começar divulgando o seu negócio nas redes sociais. Reforço escolar Esse tipo de serviço é muito bem remunerado devido ao fato de ser um serviço muito personalizado. Se você gosta de ensinar ou acha que é uma pessoa didática, as aulas particulares podem ser uma boa ideia de negócio para você. O mais comum são aulas particulares de reforço escolar ou de línguas estrangeiras. Pense sobre o que você se daria bem ensinando e divulgue seus serviços nas saídas de escolas, cursinhos e nas redes sociais. As aulas podem ser dadas na casa dos alunos, assim você não precisa gastar nada com a estrutura do seu negócio. E no caso do reforço, o material didático que você vai usar pode ser as próprias apostilas ou os livros usados pelo próprio aluno na escola. Ou você também pode dar essas aulas online através de plataformas gratuitas como Skype. E você? Qual dessas sugestões você se identificou mais? Não deixa para depois, busca agora por mais informações, faça uma pesquisa de mercado e realize o seu sonho de ter um negócio próprio. Se você acha que os seus amigos também gostariam de saber como empreender sem dinheiro, não deixa de compartilhar esse vídeo. Deixe o seu joinha aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal, hein? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho